Música Então pessoal, vou começar pelos itens de geladeira Comprei bem poucos dessa vez, não comprei carne A única carne que eu comprei foi essa coxa e sobrecoxa Que deu R$10,22 quilos Comprei também essa bandejinha de mussarela de cheddar Que deu R$4,38,232 gramas E essa bandejinha de mussarela R$6,65,266 gramas Comprei também essas duas pizzas, que elas estavam bem bonitas Olha só Tem esta Que foi R$13,41 de pizza de presunto E esta Olha que bonita Olha que linda esta Pizza de provolone, foi R$14,16 Agora eu vou passar aqui para os produtos mesmo Olha só Eu comprei desta vez Comprei essa bolacha Maria Eu vou deixar o preço aí para vocês O que eu não souber Vou deixar o preço passando Essa bolacha Maria que eu gosto muito Esse pão que é uma delícia De grãos e castanhas Esse pão é muito bom, muito cheiroso Uma delícia Esse pão sovado Que foi R$4,30 Comprei esse bolinho Tapuma Que é bem gostoso De gotas de chocolate Comprei esta massa de bolo da Flechman Que é a mais gostosa De petit gâteau Para experimentar Comprei esses dois Fermentos biológicos Dona Benta Aqui tem duas sardinhas Uma canela em pó O leite condensado Que eu achei que estava mais caro Eu comprei só dois Creme de leite Eu comprei três Desse que estava mais em conta Aqui nós temos quatro Dessa bolacha de maisena E comprei dessa vez Uma caixa dessa Desse biscoito Gente, ó Vem um quilo e meio Acho que vai dar Para bastante tempo Comprei uma barrinha Dessa de chocolate Para fazer uma receita E esse milho de pipoca Essa pipoca de micro-ondas Que estava de R$0,99 Cada uma Eu comprei quatro Aqui tem leite Eu comprei três leites O leite também Estava mais caro Comprei esse temperinho curry Aqui para experimentar Comprei essas bebidas lá Que a gente gosta De morango Esse vitamil E esses todinhos Trevinhos, na verdade Comprei também Comprei também Desse suco Desse suco Aliança Esse suco Ele é bem gostoso Comprei um de maçã Um de uva E um de pêssego E comprei dois Desses aqui Que também estava Mais barato Um de pêssego E um de Goiaba Comprei de suco Também Esses tangues Aqui tem nove pacotinhos De tangue Uma manteiga Comprei dessa menorzinha Desta vez De 200 gramas Dois pacotes de café Desse fino grão De 500 gramas Comprei dois pacotinhos Desses de milho Em conserva Estava mais barato Que na latinha Então eu comprei E dois desse molho De tomate refogado Comprei um óleo De soja Um amido de milho Um quilo De feijão Um desse macarrão Aqui Pai nosso E um Parafim Também comprei Dois ouro branco Dessa vez Eu resolvi Comprar o arroz Tiaju E aqui embaixo Do arroz Tem um pacote De açúcar De 5 quilos E um arroz De 5 quilos Também Aqui tem mais Uma bolacha De coco Aqui eu comprei Uma farinha Dona Benza Com fermento E uma outra Farinha aqui Sem fermento Passando Para os itens De higiene De limpeza Eu comprei Esse aqui É papel toalha Um sabão Em pó homo Lá não tinha Muita opção Dessa vez Eu gosto Do brilhante Mas também Não tinha Esse listeirinho De 473 ml Comprei Dois detergentes Gostei muito Desse rosinha Aqui Toque suave Ele é bem gostosinho Comprei Sabonete francis Comprei 4 desse francis E um Dolphin Que eu gosto De lavar o rosto Com ele Meu marido Comprou Esse cheirinho Para o carro É Cotonete Um creme dental Que aqui em casa Já tem Uma lâmpada Que é para colocar Ali no quartinho Que a gente Não usa muito Agora aqui De hortifruti Eu também Comprei bem pouco Comprei Uma berinjela Que foi 86 centavos Comprei Banana Banana As bananas Estavam verdes 2,13 Um quilo Um quilo Um quilo e meio Mais ou menos De banana Carturra Um abacate 2,31 Um abacate Comprei 4 tomates Deu 2,44 E Um pouco Dessa batatinha Deu 1,42 718 gramas Comprei também Um pouquinho De alho 154 gramas 92 centavos E 2 cebolas Cebola amarela 1,17 Deu 2 cebolas E Comprei também Esta pimentinha De cheiro Este pacotinho Aqui também Pessoal Tem este papel Higiênico Este daqui Leve 12 Pagion De 60 metros E este Menonzinho Aqui Comprei também Uma desta Água Mineral Então Estas foram As nossas Comprinhas Eu vou mostrar Agora Para vocês A gente comprou Aqui no Villefort Em Montes Claros Vou mostrar Para vocês Qual foi O total Desta compra Aqui gente 341 reais E 5 centavos Então Este foi O total Lembrando Que a gente Não comprou Carne E não comprou Algumas coisas Também O que aqui Já tinha Então Este foi O vídeo De hoje Espero Que vocês Tenham gostado Deixe aí No comentário O que vocês Acharam O que vocês Acharam Do preço E Até o Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau